Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Deputados do PSD, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, mesmo admitindo que o sistema só devia ter os professores de carece e alija todas as responsabilidades do passado, como se não tivesse nada a ver com isso, o sistema não está a enquadrar todos aqueles de carece. Não está. E, portanto, este concurso que está neste momento a decorrer não vai integrar nos quadros nem sequer as necessidades permanentes que foram identificadas pelas escolas. Está muito longe disso. Portanto, a sua tese cai por terra desde logo. Eu acho estranha e até curiosa a tese do CDS-PP, Sr. Deputado Michel Zeufer, porque o CDS, temos que honrar as dívidas, temos que honrar as dívidas, as dívidas acima de tudo. Ora, nós temos aqui uma dívida a um conjunto de 100%. O Estado, o Governo, cumprindo, aliás, uma orientação da União Europeia, vai integrar menos de 10%. Fica a dever a mais de 90%. Mas isso não interessa para ninguém. 90% não pagamos, não pagamos, não pagamos nada. É para que, bom, nós conseguimos integrar no sistema 7, 8, 9%, mas o resto não interessa para ninguém, não se paga. Desprezam-se esses profissionais, que, aliás, 25 mil, entre contratados que não foram renovados os seus contratos, os que se aposentaram, são aqueles que saíram nos últimos anos do sistema educativo. Bom, esta circunstância é que eu creio que tem que ser revista. Não vale a pena vir aqui dizer algumas coisas de propaganda acerca desses concursos. Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, qualquer pessoa percebe que 2014 não é 2015. E, portanto, se haverá, e vamos ver em que termos, um concurso para mobilidade interna em 2015, não está a haver em 2014, e isso faz toda a diferença, creio que convém, neste momento, respeitar a fisionomia dessas diferenças, e que isso é importantíssimo para milhares de professores. E, portanto, não vale a pena dizer, já resolvemos, está aqui numa ata. Isso é, verdadeiramente, uma conversa vazia de sentido, Srs. Deputados, do PSD. Não estão a cumprir a diretiva europeia. Não estão a integrar os professores contratados. Além do mais, estão a assobiar para o lado, quando se trata de resolver problemas de mobilidade interna. É a questão do debate, a questão da legalidade, Sr. Deputado Agostinho de Santa, que está a ser vista no contexto concreto do aviso do concurso, não da tomada de uma resolução política nesta Assembleia.